Ai, ai, ai Olha a volta do bambalele, bambolei Olha a volta do lele, bambai Olha a volta do bambalele, bambolei Olha a volta do lele, bambai Olha a volta do bambalele, bambolei Olha a volta do lele, bambai Olha a volta do bambalele, bambolei Olha a volta do lele, bambai Olha a volta do bambalele, bambolei Olha a volta do lele, bambai A subir naquela serra Chegando em cima me ponho a cismar Eu cismo tanto que o dia amanhece A lágrima desce pra correr pro mar Eu cismo tanto que o dia amanhece A lágrima desce pra correr pro mar Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba A subir serra de fogo Ponto arcata de algodão Desci na ponta da nuvem Com três curisco na mão Desci na ponta da nuvem Com três curisco na mão Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba Olha a volta do bambalele bomboleio Olha a volta do lelebomba Foi numa noite de festa Dei um tap em Jeremia Dançou valsa, dançou polca Dançou tudo que eu queria Dançou valsa, dançou polca Dançou tudo que eu queria Ai minha titia como tá sabida Traga dinheiro pra pagar a bebida Minha titia como tá cansada Traga dinheiro pra pagar a bicada Ai minha titia como tá sabida Traga dinheiro pra pagar a bebida Ai minha titia como tá cansada Traga dinheiro pra pagar a bicada Minha baiana se tu me quiser Eu passo um chalé pra nós dois morar Do lado de cá eu boto um banheiro Com água de cheiro pra nós se banhar Do lado de cá eu boto um banheiro Com água de cheiro pra nós se banhar Minha casa parece um tesouro É feita de ouro Caibro de metá É feito um cristal Telhado de vidro Estados Unidos não tem outro igual É feito um cristal Telhado de vidro Estados Unidos não tem outro igual Olha a volta do bamba Olha a volta do bamba Lele bambolê Olha a volta do lele bamba E aí Austria Tchau, tchau.